das mudanças que foram provocadas pelo coronavírus. Olha, Carlinha, a pandemia do novo coronavírus está afetando também o trabalho nas delegacias. A TV Alterosa recebeu a denúncia de uma mulher que afirma estar sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Ela disse que já esteve duas vezes na delegacia especializada e não conseguiu o que queria, que era uma medida protetiva. Ela recebeu apenas um formulário para preencher. A mulher está na bronca e gravou esse vídeo. Veja só. Estou tentando fazer a minha medida protetiva pela segunda vez, estive aqui semana passada. Eles ficaram de entrar em contato comigo, mas os mesmos ainda não entraram. E eu tentei vir aqui de novo para tentar fazer novamente, né? E o mesmo resultado anteriormente. De novo, preenchi uma ficha e eles ficaram de entrar em contato comigo. Agora eu vou aguardar de novo, né? E eu só acho que é um direito da gente, né? Então, assim, o nosso direito está sendo... está leigo, né? A gente não sabe o que fazer. A expectativa dela agora é de ser comunicada, já que aí no formulário diz que a polícia vai entrar em contato. Então, essa mulher está na expectativa de que os policiais dêem o retorno, de que ela seja ouvida pela delegada e que essa medida protetiva saia antes que algo mais grave possa acontecer. A gente sabe que violência contra a mulher no nosso Brasil é em escala galopante, né? Eu volto com você aí no estúdio, viu, Carlini? É muito preocupante. A Polícia Civil informou que está trabalhando para atender as mulheres vítimas de violência e, ao mesmo tempo, está buscando obedecer todas as normas, orientações de segurança que são feitas...